O que você quis vir lá? O que você quis dizer? O que você quis dizer? A manhã não é? É... ... 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 Eu vou mostrar a ver eles, cara. É como difícil, cara. E a minha vida, a minha vida, a minha vida